Bom dia Rio Grande, oferecimento Cicred, o mundo melhor a gente faz junto. Oi, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, 6 de março, agora são 6 horas em ponto. Vamos ver como está começando o dia na imagem ao vivo lá de fora. Em Porto Alegre hoje predomínio de tempo firme. Está começando um pouco nublado, a temperatura agora é de 21 graus e a máxima deve ficar em 29, hoje à tarde. Esta segunda é dia de volta às aulas para milhares de alunos da rede pública em todo o estado. Nossos repórteres do interior e da capital trazem informações sobre as condições das escolas, número de professores e a expectativa dos estudantes para esse recomeço do ano letivo. Para muitos alunos, esse é um momento feliz de reencontrar os colegas, os professores. Mas algumas escolas, infelizmente, ainda convivem com o vandalismo e com roubos. Desde o dia 25 de janeiro, com as invasões desse fim de semana, são 16 arrombamentos em 35 dias. Eu já estava indo para a escola quando eu fiquei sabendo da entrada deles. Menos de 24 horas, duas entradas, é isso? Isso, isso. No Bom Dia desta segunda-feira, você vai ver ainda. Para alunos de uma escola em Bagé, este é um momento ainda mais esperado. Há três anos, a escola foi interditada e hoje, finalmente, é o dia do reencontro. Nós começamos ontem a transformar o pesadelo em sonho e a tirar o sonho do papel. Infelizmente, não são todos os alunos que vão voltar às aulas hoje. Em algumas escolas, as obras ainda não terminaram e as aulas vão demorar ainda uma semana para começar. Detentas do presídio feminino de Lajeado também estão tendo aulas. É um projeto muito legal que você vai conhecer em detalhes no Bom Dia de hoje. A gente mostra também a iniciativa de escolas para ajudar os pais a economizar com uniforme e material. Juntando todos esses livros aqui, dá R$ 1.500,00, né? Se for comprar na loja. Então, ela acha que vai ser bom para uma outra pessoa. Tem ainda as notícias do esporte. Foi um Grenal de provocações e aplausos. Grêmio e Inter empataram no Clássico, num jogo cheio de gols. Fique com a gente a partir de agora. O Bom Dia Rio Grande está começando. Hoje, durante todo o Bom Dia Rio Grande, você vai acompanhar a expectativa para a volta às aulas na rede estadual e também municipal em alguns lugares. Mas tem situações que se repetem e que a gente nem gostaria de estar mostrando. É uma escola que já foi arrombada 16 vezes em pouco mais de um mês. Isso mesmo, 16 vezes. Essa é a rotina do Colégio Estadual Ildo Meneghete, no bairro Restinga, na zona sul aqui de Porto Alegre. Nesse fim de semana, ela foi invadida, mas duas vezes em menos de 24 horas. A diretora da escola Ildo Meneghete mostra o que ela teve que buscar logo cedo na delegacia. Um monitor de computador, teclado...